E aqui em Goiânia estamos trabalhando de forma intensificada 24 horas por dia através da Central de Fiscalização, que é um grupo que foi criado na junção de todas as fiscalizações do município sobre a coordenação da vigilância sanitária. E nós estamos trabalhando já há alguns dias fazendo com que o cumprimento do decreto do prefeito Rogério Cruz seja aplicado em todos os locais da nossa cidade. Então, a fiscalização, tanto da vigilância sanitária, quanto da AMA, quanto de posturas da CEPLAN, tem trabalhado junto com a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, vistoriando diversos pontos, percorrendo as ruas da nossa cidade, verificando o cumprimento dos horários e também atendendo a grande quantidade de denúncias que nós estamos recebendo da população em virtude dessas questões de aglomeração ou de estabelecimento que esteja funcionando em desacordo com os decretos. Agora, Diego, o problema maior está sendo os bares e restaurantes ou as distribuidoras de bebidas? Não, Olares. Os bares e restaurantes têm obedecido à risca a questão do horário. Então, nós percebemos que as nossas equipes não tiveram dificuldade nenhuma com a questão dos bares. E, por isso, já com a questão das distribuidoras de bebidas, das lojas de conveniência, está tendo aí uma resistência maior. Nós fizemos aí um trabalho inicial de orientação, de pedindo aí para esse grupo acatar aí o decreto, só que alguns deles aí, infelizmente, tem feito aí... não está respeitando, né? E o mais sério, nós temos um grupo aí de rucas, né? Aqueles bares ali de narguilete, não é nem bar, né? É o rucar que eles chamam, que está aí tentando burlar as fiscalizações, né? Ontem mesmo, no setor Parque Amazonas, nós constatamos, depois de uma denúncia recebida aí pela Guarda Civil, nós constatamos ali um empreendimento que, no momento da nossa chegada, estava vazio, apenas com o uso do som, que já deveria estar fechado. Mas aí, no portão do lado, da casa do lado, quando o guarda entrou para dar uma olhada, tinha ali uma dezenas de pessoas reunidas num espaço muito pequeno, ou seja, estavam ali utilizando daquele local escondido, tudo escuro, afrontando aí as forças de segurança e as forças de fiscalização. Então, foi aplicado ali todas as sanções fiscais, o local foi embargado, e a gente pede aí à população o respeito, de fato, dos decretos, né? Nosso prefeito está preocupado aí com essa questão da Covid, e, por isso, estabeleceu todas essas normativas que estão sendo cumpridas aí incansavelmente pelas equipes de fiscalização e da Guarda Civil e Polícia Militar. Ô Diego, você citou esse caso aí desse narguilê no Parque Amazônia, ou seja, na empresa mesmo, no pubzinho ali, não tinha, mas do lado tinha uma casa. No Marista também foi a mesma coisa no início da fiscalização, né? Tinha ali uma empresa e nos fundos estava acontecendo uma festa. Como é que as pessoas podem fazer e colaborar com a fiscalização nesse período, né? Já que muitas pessoas estão criando esses espaços alternativos e também buscando chacras aqui nas proximidades. A população, Oloares, é a nossa maior parceira de fiscalização. Então, essa denúncia pode chegar para nós através do aplicativo Prefeitura 24 Horas, através do telefone 153 da Guarda Civil Metropolitana e também através do MEON da AMA. Então, são canais que estão funcionando 24 horas para receber essa denúncia. Então, se você percebeu aí que algum empreendimento esteja tentando burlar as normas, esses canais estão abertos aí e as equipes trabalhando 24 horas para fazer esse atendimento. Nós estamos, inclusive, utilizando drones, Oloares, espalhados aí junto com as equipes para fazer a vistoria. Pelo alto, a gente consegue identificar onde está tendo ali aglomeração, veículos parados na porta e as equipes estão abordando também esses pontos. Além daquelas questões da festa clandestina em chácara. Não está permitido e a tolerância é zero para esse tipo de infração. Então, a gente aproveita a oportunidade e pede para que essas pessoas que promovem esses eventos de grande aglomeração, em chacras clandestinas, em locais mais afastados do centro da cidade, não terá tolerância. Será ali apreendido todo o equipamento, todos os veículos utilizando som, porque nós precisamos realmente obedecer o decreto para que não tenhamos aí, Goiânia, a situação de calamidade como está nas outras capitais do Brasil, em relação à Covid-19.